Bom, aqui estou novamente, duas horas da tarde, o sol batendo quente, em um bairro nobre, por isso esse tanto de gente, barulho de carro, cheiro de rico, até respiro diferente. Olá senhora, poderia tirar um minuto do seu tempo para escutar minha poesia? Ela me olha, respira fundo e sai, como se eu não estivesse presente. Não ligo muito, pois, nesse lugar, nunca foi tão indiferente. Continuei a andar, ali, com fome e exausto, pensando comigo mesmo, que saudade do meu bairro. Minutos se passam, boa tarde senhor, poderia tirar um minuto do seu tempo para escutar minha poesia? Mas é claro, meu jovem, isso melhoraria 100% do meu dia. Foram essas simples palavras que me deu inspiração, no olhar de sinceridade no catador de papelão. Preconceito? Rola diversas vezes, por ser artista de rua e até o banda. Olha o macumbeiro, por estar vestido branco. Olha filho, ele mexe com o espírito. Vem, vamos para o canto. Essas mentes fechadas, nem gosto de falar tanto. Pois, temos que viver a vida sorrindo. E só para lembrar, é mês do carnaval. Folia, alegoria, história bem cultural. Festa, felicidade, meu bairro, um lugar astral. Me encho de orgulho desse lugar. Enfim, tchau. Legenda por Sônia Ruberti